salve salve rapaziada beleza estamos de volta aqui naquela tocada do roletão daquele jeito e é isso aí rapaziada tava meio sumido aí do canal sem tempo pra gravar sem tempo pra gravar tá tenso mas sempre quando dá a gente está na área beleza então já tá chegando aí já deixa aquele lá e não se inscreve dessa morar para nós fechou e é isso aí pegar um trânsito zin de leve aqui faz um horário de almoço o trânsito daquele jeito mas é isso aí rapaziada não está a dizer do trabalho cê tá doido o ornetão tá na sede daquele jeito mano cê tá doido horror gente viu o carlos umas três semanas você pegar a rodovia quando pega pai daquele jeito a morte chega tá nervosa vai pegar a rodovia moço a morte fica estressada fica dando saudade da cidade mano cê é doido rodovia é vida mas é isso aí rapaziada estamos quase chegando a meta desses 10k aí rapaz do céu viu e 10k difícil de chegar viu se eu não me engano faltam uns 20 inscritos aí rapaziada vamos divulgar e vamos compartilhar com geral aí vamos bater essa meta aí desses 20 inscritos aí bater essas 10k aí depois que bate os 10k do youtube se eu não me engano ficam umas duas semanas aí o youtube libera o stories aí dá pra fazer uns stories de vocês aí no youtube pra quem não tem instagram vamos ver o kiki eita é tá afiadinho tá afiadinho tá meio afiadinho o kiki e que chipter tá como ou tá alguém jogando água aí parceiro esse cara deve ter limpado o para-brisa do carro aí que é e aí e aí de novo e aí Cê tá doido Eeeh, orleteira Só bichinho batendo na viseira aqui, cê tá doido Malandro Deus, tu tá daquele jeito Nossa, tá chimando, hein, mano Cê acelera de peito aberto Cê acelera de peito aberto, mano, parece um paraquedas, velho Bilhão de vento Acho que nós já entra aqui já, velho Nós já entra aqui já, senão não vai passar da entrada da bagaça aqui Cê tá doido, é aqui mesmo Isso aqui, essa câmera aqui eu tô fazendo no... Esse vídeo eu tô fazendo nessa câmera nova Não sei se a posição vai tá legal Parece que tá um pouco pra baixo Vamos ver como é que vai sair aí a bagaça Mornei, então quando quer berrar, rapaz do céu E esse caminhão vai pra onde? Cê tá doido Mas é isso aí, rapaziada O vídeo não ficar muito longo, vou ficando por aqui Se gostou já sabe, né, deixa aquele likeão Se inscreve Dá essa moral pra nós E é isso aí, fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, valeu e fui!